Hoje eu estou aqui com um vídeo de construção. Primeiro ative o sininho, deixe o like, se inscreva no canal. E só para lembrar, nós vamos fazer um vídeo fazendo uma casa na água. Vamos começar. Vamos pegar aqui. Vamos usar bedrock. Essa casa vai ser muito grande. Pessoal, nós vamos terminar a casa. Vamos enfeitar. Vamos dar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, ative o sininho, se inscreva no canal e falou.